Música Evolui agora, mano DJ, ao toque de 3, 1, 2, já, já, já vai Vai, vai, toma, vai, toma sua gostosa, vai, toma Vai, toma sua gostosa, vai, toma Vai, toma sua gostosa Aí mano DJ, evoquei uma banda assassina Evoquei também o Timaya, não vai Vai, toma, vai, toma sua gostosa Vai, toma, vai, toma sua gostosa Atenção pelo DJ, atenção do Zaveque Agora, agora vai Agora, agora vai Vai, 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 vai Música 1, 2, 3, 1 O que é isso? Evolui agora, mano DJ, ao toque de três, um, dois, já, já, já vai, 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 toma, vai, toma sua gostosa, vai, toma, vai, toma sua gostosa, vai, toma, vai, toma sua gostosa, vai, toma, vai, toma sua gostosa. Aí, mano DJ, evoquei uma banda assassina, evoquei também o Timaya, não vai, vai, toma, vai, toma sua gostosa, vai, toma, vai, toma sua gostosa. Atenção, mano DJ, atenção do Zavec, agora, agora vai, agora, agora vai, 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 Música Música Música